Meus amigos, o Salmo 101, versículo 3, tem três lições para nós que vamos pegar agora. A primeira delas, o rei Davi disse o seguinte, Não porei coisa má adiante dos meus olhos. Não ponha, seus olhos são santos de Deus, não deixe que eles vejam o que não presta. Outra coisa que ele fazia é aborrer essas ações daqui, esse desvio. Se a pessoa não ama Jesus, se a pessoa desprezou Jesus, se a pessoa saiu da porta estreita que levava ao céu e entrou na porta larga, o que ela pode fazer de bem para você? Onde é que ela vai lhe ajudar se ela não se ajuda a si mesma? Ela sabe que está no caminho errado. E a terceira coisa que Davi não faria, ou o segundo é que ele faria, é aborrecer as ações, é declarar, nada se me pegará. Não tem jeito de alguma seta maligna pegar em você, de algum mal. Nada que o inimigo manda vai entrar na sua vida. Creia que Deus vai lhe abençoar. Veja agora uma pessoa abençoada. Foi uma operação marcada para o dia 29 de novembro para botar prótese metálica nos joelhos, porque eu tendo a cartilagem e não podia movimentar, mas agora eu estou movimentando. Olha que coisa linda aqui, pessoal. Ela está marcada 29 de novembro porque a cartilagem desapareceu, ia colocar prótese, ela não podia mexer com a perna. Eu tinha fé que eu não ia... Traz ela com carinho aqui em cima, que eu quero ver para todo mundo ver. Esse Jesus é lindo, pessoal. Então mostra para o povo como é que o joelho faz agora. Aí, pessoal. Esse Deus é tremendo, não é, pessoal? E na sua oração pela televisão, eu já senti uma melhora. Ontem Deus já começou a tocar nela. Vai lá. Olha os guardas tocando aí. Ela veio e Jesus acabou. Faz de novo. Palmas para Jesus. Esse Deus é tremendo, pessoal. Agora eu quero orar com você. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, igual o Davi falou, oh, Deus. Eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Eu vou aborrecer as ações daqueles que desviam e declaro agora que nada se me pegará. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.